A palavra de vida eterna O Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 1 a 13 Jesus estava rezando num certo lugar Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe Senhor ensina-nos a rezar como também João ensinou os seus discípulos Jesus respondeu Quando rezar, dizei, Pai santificado seja o teu nome Venha o teu reino Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos E perdoa-nos os nossos pecados Pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores E não nos deixes cair em tentação E Jesus acrescentou Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite E lhe disser amigo, empresta-me três pães Porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer E se o outro responder lá de dentro, não me incomodes Já tranquei a porta, meus filhos e eu já estamos deitados Não me posso levantar para te dar os pães Eu vos declaro mesmo que o outro não se levante para dá-los Porque é seu amigo Vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele E lhe dará quanto for necessário Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis Procurai e encontrareis Batei e vos será aberto Pois quem pede recebe, quem procura encontra E para quem bate se abrirá Será que algum de vós que é pai Se o filho pedir um peixe lhe dará uma cobra Ou ainda se pedir um ovo lhe dará um escorpião Ora, se vós que sois mal Sabeis dar coisas boas aos vossos filhos Quanto mais o Pai do céu Dará o Espírito Santo aos que o pedirem Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje é domingo, dia do Senhor Domingo é dia de missa Domingo é dia de oração Domingo é dia de ir à igreja E o Evangelho que ouvimos nos mostra Jesus em oração Alguém pode perguntar Mas Jesus precisava rezar Ele não é Deus? Ah, é bom a gente saber que o primeiro sentido da oração É a linguagem e o amor Que passam entre as três pessoas O Pai, o Filho e o Espírito Santo Daí nós entendermos que quando estamos em oração Entramos no seio da trindade Participamos da vida de Deus E somos convidados a ter os sentimentos Que são de nosso Senhor Jesus Cristo Porque Ele é a porta Que nos faz entrar na vida da trindade Mais coisas aprendemos Aprendemos a rezar Porque Jesus ensina a oração do Pai Nosso Nenhum de nós se considere autossuficiente E pense saber rezar A vida inteira Podemos e devemos aprender a rezar Aprender a rezar Que experiência bonita Que experiência viva Altamente libertadora E aprendemos ainda A rezar com confiança Eu tenho a clareza Eu tenho a clareza dentro do meu coração E desejaria comunicá-la a todos aqueles que Nos acompanham neste programa A clareza de que Deus sempre nos ouve E Deus pode intervir Na nossa vida E na vida do mundo Sem violentar a liberdade De quem quer que seja Se eu quero interferir na sua vida Certamente de alguma forma Eu posso machucá-lo Deus não Deus age de uma forma discreta Bonita Mas muito mais forte Muito mais significativa E efetiva Do que qualquer outra pessoa Nós rezamos no credo Crê em Deus Pai Criador do céu e da terra Criador de todas as coisas Visíveis e invisíveis E a escritura nos ensina Que para Deus Tudo é possível É a certeza que nós trazemos Dentro do nosso coração Palavra de vida eterna